Constança, é o primeiro que encontrei, mas eu vou montar lá fora. Vamos abrir e ver o tamanho do coração dele, Edgarzinho. Coisa mais sem graça esse passarinho por dentro, as entranhas da gata-teteia que eram embaraçadas. Foi você que matou a gatinha da Filomena, Constança, e que estava preta. Ah, estava velha e cega de um olho, Edgarzinho. Você é muito má, Constança. Você é o nome, Constança. Você é o nome, Constança.